Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal, Giz Acosta da Dica, e no vídeo de hoje, gente, serão 25 garimpos, tá? Querendo garimpar, gente, essas peças que estão no vídeo e outras peças que podem estar disponíveis de outros vídeos passados, chama no WhatsApp no 051996667813, tá? Chama lá, vem fazer tua caixinha sustentável, enviamos para todo o Brasil, desde que você aprove o frete, tá bom? Então, garimpou pela primeira vez, gente, pega as peças, paga as primeiras, vai garimpando e paga o restante junto com o frete, tá? Se você puder pagar antecipado, melhor ainda, tá? Eu tô com uma caixa aqui, gente, que tá na reserva há muito tempo, foi pago algumas, outras não foram pagos, eu vou ter que botar tudo à venda, tá? Porque a pessoa não deposita o restante faz muito tempo e é complicado, tá, gente? É complicado, eu fico chateada, porque às vezes a gente tira o direito de outras pessoas garimpar aquela peça pra confiar nas pessoas, né? E acaba que vai acumulando peça, acumulando, acumulando, chega na hora de pagar, as pessoas não pagam, entendeu? Então, é difícil, né? Mas vamos lá, faz parte do negócio. Graças a Deus que é uma pessoa em todas as minhas clientes, entendeu? É uma pessoa, sabe, que às vezes faz isso, né? Tô no lucro ainda, né, gente? Pior se fosse várias, né? Então, vamos começar com a primeira peça, gente. A primeira peça é essa blusa aqui, ela é muito bonita, tá? Eu não sei se alguém tinha me pedido ela, gente, ela tava sem nome de cliente que me pediu, tá? Ó, eu até botei ela nos meus stories, ninguém se falou nada, né? Porque às vezes acontece da gente esquecer de colocar na hora o nome da cliente no caderno, do lado do número, né? E aí não coloca na caixinha, tá? Ó, mas ninguém se manifestou. Essa blusa aqui, ela é de voal, gente, muito bonitinha. Ela é da marca Blue Steel, tá tamanho M na etiqueta. Ela vai vestir um 42, 44. Ela é bem larguinha, ela tem 100 de busto, tá, gente? E ela tá 23 reais essa aqui. Ela é bem bonitinha, ó. Peça número 2 é um shortinho branco. Um shortinho branco. Esse aqui, ele tem 64 de cintura e 86 de quadril, gente, olha. Nossa, pena que eu não mostrei num ano novo, né? Olha que bonitinho pro ano novo. Todos na pedraria, né? Olha. Ele tá bem novinho. Atrás ele é assim. Ó. Lembrando, gente, a cintura 64 e o quadril 86. Então, ele vai servir aí um 34, né? 34. Ele é da marca Deslumbrada, tá? Já vendi essa marca, tá, gente? E esse shortinho, ele tá 20 reais, tá? Lindo esse short. Ele vai servir um 34, 36, né? Próxima peça, peça número 3. É uma saída de praia. Eu testei essa aqui no meu corpo, gente, só que ela ficou apertada, tá? Saída de praia, ela tem 100 de busto. Ela vai servir melhor um 40, 42, tá? Eu visto 44, 46, ó. É uma saídinha de praia. Ela é bem bonitinha. Ela vai ficar abertinha assim, ó. E aí, ela tem esse negócio aqui que tu pode ajustar na cintura, tá? Ela tá bem conservada. Essa saída de praia. E ela tá 20 reais, tá, gente? Bem conservadinha, ó. E ela é bem bonitinha. Ó. Deixa eu mostrar de longe, ó. Tá? Saída de praia. Vai vestir um 40, 42. Peça número 4. É um vestido barra saída de praia. Eu não sei identificar esse aqui. Peça 4. Ele tem 86 de busto, gente, ó. Eu acredito que seja um vestidinho, tá? Soltinho. Aí, ele tem uma cordinha aqui. Pra te amarrar na cintura, ó. Tá? Pra amarrar aqui, ó. Tá? E ele é desse tecido, assim, ó. Tá? Tem umas bolinhas. Esse aqui, ele tá 18 reais, gente. Ó. Tá bem bonitinho. Ele vai servir 86 de busto, tá? Mas ele é bem larguinho, ó. A Isadora tem 10 anos, gente. E serviu na minha filha, tá? Serve e fica até grande pra ela. Então, ele vai servir aí um P adulto, tá? Bem bonitinho, ó. Ele tem essas bolinhas, assim, no tecido, ó. Tá vendo? Bem gracinha. Peça número 5 agora. Essa saia 5, gente. Eu vi uma moça lá no bazar com ela no corpo, tá? Essa moça, ela devia vestir um 40, 42 no máximo, tá? Eu acho que até que ela veste um 40, porque ela é magra. E ela colocou essa saia. E eu tava torcendo pra ela não ficar com a saia, porque eu achei muito bonita. Ela é assim, ó. Ela é uma saia envelope, né? Tu coloca ela. Ela colocou nela, ó. Até em mim serve, gente. Eu visto 44, ó. E ela serve de boa, tá? Só que ela vai servir melhor um 42, gente. Que daí vai sobrar mais tecido pra aqui das laterais, entendeu? Olha eu, ó. Pra mim não serviu, entendeu? Mas se tu veste 40, 42, ela vai servir. Ela fica muito bonita, gente. Ficou linda pra ela no corpo. Só que ela não usa saia. Ela não quis ficar. E aí, como era pra uso pessoal, né? Se fosse pra vender, ela tinha pego. Ó. Aí, ela faz assim, vocês entenderam? Ela é muito bonita. Real, assim. E ela tá impecável, essa saia. Então, ela vai fazer essa dobração, assim, no teu corpo, né? E ela é longa. Eu não medi essa saia, porque não tem como medir, tá, gente? Porque ela é toda aberta, assim, ó. Tá? Mas eu posso garantir pra vocês que vai servir um 40, 42, tá? Que é mais ou menos o corpo da moça que tava experimentando no bazar ela, tá? Essa saia aqui, ela tá 27 reais, gente. Ela é muito linda. Tá impecável. É o peça número 5, tá? Peça número 6. Tem uns vestidinhos agora. Temos um vestido na peça 6. Ele tem 90 de busto. 80 de... Peça 6, né? 90 de busto. 80 de cintura. E 95 de comprimento, tá, gente? É esse vestidinho. Ele é um tubinho. Ele é bem... Um tecido bem encorpado, sabe? Bem bonito, ó. E esse aqui, ele tá 25 reais, tá? O vestidinho, ele tem um detalhe aqui diferente, ó. Um tecidinho. E ele é bem encorpadinho, assim, com essa estampa de pássaros, flores. Bem bonito. Peça número 8. Peça número 7 agora, gente. Peça 7. É um vestido rosê. Ele tem 96 de busto, 84 de cintura. E tem 98 de comprimento, tá? Ele é aquele rosa envelhecido, tá, gente? Ó. Ele é um vestidinho rosa envelhecido. Ele é da marca Inês Luna. Acho que é isso, ó. Ele tem esse rosinho, assim, ó. Tá vendo? Tem uns detalhes, assim, no tecido, ó. Tá? Bem bonitinho. Ele tem todo por ele esse detalhe. Aqui atrás, ele abre, ó. Ele abre atrás, tá? Ele não tem forro. Mas ele tá bem conservado. E ele, pra mim, com 1,65, ele fica bem abaixo do joelho. E esse aqui também tá 25 reais, tá, gente? Vestidinho bem bom, assim, ó. Com esse tecidinho, ó. Tá vendo, ó? O detalhezinho que ele tem, ó. Próxima peça, um vestido verde, de renda. Peça 8. Esse aqui, ele vai ter 106 de busto, 96 de cintura e 103 de comprimento, tá? Ó, ele é assim. Ele é um vestido mais plus size. Ele vai vestir um 46, 48. Eu acho que ele veste melhor um 48, gente. Porque eu visto quase 46 e ele fica grande pra mim, ó. Tá vendo? Ele serve um 46, vai ficar soltinho, mas um 48 também ele dá. Ele tem umas pérolas aqui, ó. Tá? Ó. É um vestido de renda. Atrás ele é assim, ele abre. Tá? Ele tem forro, tá, gente? Ele tem forrinho aqui, ó. Tá? E esse vestido tá 25, tá bom? Ó. 25 reais esse vestido verde. Peça 8. Peça número 9. Ó, aqui um vestidinho tão bonitinho. Esse aqui, ele é assim, ó. Olha que lindo esse vestido, gente. Imagina com um escarpão preto, um blazer. Coisa mais linda que fica, né? Social, assim, ó. Muito lindo, tá? Não é transparente aqui. Ah, aqui é transparente, sim, tá? Ó, ele é vazado. Tá? Mas nada muito... Muito chamativo, né, gente? Ele é bem discreto. Lindo, lindo, lindo esse vestido, gente. Olha. Perfeito. Tá? Peça número 9. Peça número 9, gente. Ele tem 80 de busto, 70 de cintura e 87 de comprimento, tá? 70 de cintura e 87 de comprimento. Lindo. Esse também tá 25 reais, tá? Perfeito estado, tá, gente? Bem conservadinho. Próxima peça é um vestido da Luigi Bertolini. Bertoli. Bertoli. Luigi Bertoli. É esse aqui, tá? Ó, ele é floral atrás. E na frente ele é assim. Olha que bonitinho. Lindo, lindo, lindo esse vestido. É da Luigi Bertoli. Peça número 10. Ele tem 98 de busto, 90 de cintura e 94 de comprimento, tá, gente? Eu estiquei ele. A cintura dele, 90, é esticada, tá? Então, ele vai servir em torno aí de 42, né? Ó, bem bonito. Da marca Luigi Bertoli. E ele tá 25 reais também, tá? Peça número 10. Peça número 11. Esse vestido é semi-novo, tá, gente? Peça número 11. Ele tem 90 de busto, 80 de cintura e 94 de comprimento, tá? Ele é um off-white, gente. Ele não chega a ser branco, tá? Ó, é um vestidinho, tubinho. Ele é bem neutro, né? Atrás ele tem um zíper que ajuda na colocação. Aqui ele tem um botãozinho bem pequenininho, ó. Tá? Tem um botãozinho. Deixa eu ver. Ele não tem forro do acabamento, tá? Ele tem um detalhe aqui na lateral, ó. Como vocês podem ver, mas é bem simbólico, né? Esse detalhe, ó. Tá? Ele tem um tecido. O tecido dele é bem com o que tá aparecendo aqui no vídeo, tá, gente? Bem bonito. E olha a marca dele. É Lonanza Paris, tá? Assim, ó. A marca dele, ó. Tá? Paris, não sei o que. Lorana Paris. Não sei o que. Esse aqui tem 90 de busto, 80 de cintura e 94. De comprimento, tá? Bem bonito esse vestido. E esse aqui ele tá 28, tá, gente? Ele tá semi novo esse vestido. E ele tem forro, ó. Olha o forrinho dele como tá bem novinho, gente. Um vestido bem conservado aí por 28 reais. Um vestido que tu pode ir pra uma festa, né? Muito bonito. Próxima peça, gente. Esse aqui é um vestido CGC, tá? Ele é um vestido mais retrô, né? Eu não sei que ano que é, mas ele é um vestido mais retrô. Eu sei que tem amigas que gostam. Por isso que eu pego. Peça número 12. 90 de busto, 80 de cintura e 92 de comprimento, tá, gente? Eu achei tão bonitinho porque ele tem essas florzinhas, sabe? Ele é bem vintage. Sabe aquele vestido vintage assim, ó? Tá? Tem os botõezinhos revestidos com o mesmo... Olha! Olha que bonitinho, gente! Eu achei ele bonito. Gracioso, sabe? Olha. Aí ele é assim, ó. Tem esse caimento aqui na bainha, né? Aí ele tem essa manguinha. Tá? Ele tem forro. Eu vou falar pra vocês que ele é quente pro verão. Ele é um vestido que poderia usar mais invernal, né? No inverno. Porque aqui eu achei que por ele ter forro eu achei ele um pouquinho calor, né? A manguinha não tem forro, ó, gente. Tá vendo? Mas aqui ele tem forro. Então fica aquela coisa mais quente, né? Esse vestido aqui ele tá 25 reais. Tá, gente? Peça número 12. Peça número 13. Maravilhoso, gente. Olha esse vestido que lindo. Peça número 13. Ele vai vestir 100 de busto. 98 de cintura. E 94 de comprimento, tá? Peça número 13. Olha esse vestido, gente. Que lindo! Que lindo! Lindo, 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 lindo. Eu achei bonito os botões dele, ó. Os botões dele é todo revestido com tecido. E aí tem o metal na borda, né? Ó. Vestidinho verde. Verde bem bonito. Olha! Lindo, bem soltinho, né? 94 de comprimento. Deixa eu ver se ele tem forro. Porque eu achei grosso o tecido dele. Ele não tem forro, tá, gente? Mas ele é um tecidinho grosso que não dá transparência. Deixa eu ver se esses botões abrem. Eles abrem, tá? Abre todo ele. Todos os botõezinhos abrem, tá, gente? Então, pode abrir até pra colocar, né? Só que a casinha do botão tá bem estreita, gente. Bem estreita. Eu não vou nem perder meu tempo aqui abrindo. Tá? Mas ele abre, tá? Ele tem ali o buraquinho. Só que tá bem estreito. Esse vestido tá semi-novo, tá, gente? Ele tá R$28,00. Semi-novo, gente. Semi-novo. E ele tem aqui um detalhe, ó. Tá vendo? Ele tem toda a extensão dele. Ele tem esse detalhe aqui, tá? Bem bonito. Próxima peça, gente. Peça número 14. Outro vestidinho. Peça número 14. Ele tem 104 de busto, 90 de cintura e 115 de comprimento, tá? Ele é alongado, assim, ó. Olha que bonito esse vestido. Ele também tem uns botõezinhos, assim, ó. Tá? Os botõezinhos dele. São bem bonitinhos, ó. Tá vendo? E ele tem um tecido bem levinho, gente. Olha esse vestido que lindo. Esse aqui, ele tá R$28,00 também, tá? Tem manguinha, assim. Ele vai servir... Esse aqui vai servir um 46, gente. Ele é bem grandinho. Ele vai servir R$44,00, R$46,00. Com certeza, tá? Esse vestido, peça número 14. Peça número 15, gente. Agora vamos de blusas. Eu tenho essa blusa. Eu achei bem bonita essa blusa. Esse tom de azul. Ela tem esse aplique aqui, ó. De renda, ó. Com umas pérolazinhas, né? Bem bonitinha. Ela tem uma malha bem boa, gente. Que tem elastano também. Peça número 15, ela tem R$90,00 de busto, tá? Tem R$90,00 de busto. E ela vai... O valor dela tá R$20,00, tá? Ela tá bem conservadinha essa aqui. E ela é dessa marca ali, ó. Ela tá bem conservadinha, ó. Com certeza, ela vai servir aí, gente. Até um R$44,00, R$46,00. Ela serviria em mim de boa, tá? Peça número 16. Peça número 16, gente. Olha que linda essa blusa. Eu achei ela muito bonita, gente. Olha que linda. Ela é assim. Daí ela vai ficar com o ombro de fora, né? E aí ela vem aqui com essa manguinha, tá? Eu achei ela muito bonita. Aí ela tem a manguinha. Se tu não gosta, dá até pra tirar, eu acho, gente, ó. Né? Ficar só mais com a regatinha. Mas eu achei bonito o jeito dela, diferentão, né, ó. Ela vai ficar com o ombro de fora. Assim, né? E ela é uma camisa, ó, tá? Essa camisa aqui, peça número 16. Ela tem R$90,00 de busto, tá, gente? Com certeza ela vai servir um R$40,00, R$42,00 aí. Aí ela fica assim, ó, no teu corpo, ó. Tá? Essa camisa aqui, ela tá R$25,00, tá? Ela tá em perfeito estado, gente. Perfeito estado essa camisa, tá? Ela é dessa marca aqui, ó. Tá? Não sei que marca. Não é famosa, eu acho. Próxima peça, peça número 17. Peça número 17 tem R$112,00 de busto, tá? Essa aqui fala que ela é Paraguai. Então, é Paraguai, 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 Paraguai. Eu acho que é. É assim, ó. Então, ela é essa camisa. Ela é CGC, tá, gente? Eu acho que ela é uma peça CGC. Eu achei ela bem bonitinha, essa camisa, ó. Sabe? Esses tipos de florzinhas, assim, eu acho mais delicadinha. Esses tons mais neutros, né? E os botõezinhos dela também eu achei bem delicadinho. Os botões bonitinhos, sabe? Ó. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Ela parece que ela tem 2G, mas não é, ó. Tá? Muito bonitinho os botõezinhos. Essa camisa, ela tá R$23,00, tá? Ela tem cento e... Peça número 17, R$112,00 de busto. Com certeza, gente, ela serve um R$46,00, tá? Ó. Ela serve pra mim, sem dúvida alguma, tá? E até no braço também, tá? Peça número 17. Peça número 18, temos uma camisa. O nome da marca dela é a Mora Café, tá? Peça número 18, ela tem R$90,00 de busto. É uma camisa assim. Ela tem essas pedrarias aqui, ó. Tá? Dá um diferencial na peça, né? Ela esconde os botõezinhos. Os botõezinhos dela são assim, tá? Muito bonitinha. Ela também tem a diminuição do braço, né? Mas é pouco até, ó. Ela é assim, essa camisa. Essa camisa, ela tá R$20,00, tá, gente? R$20,00 essa camisa. Peça número 18, tá? Peça número 18, R$90,00 de busto. Vai servir aí um R$40,00, R$42,00, né? Eu não entendo muito de medidas pra tamanhos reais, assim, tipo, ó. R$90,00 de busto. O que que serve R$90,00 de busto? Eu não sei, gente. Eu vou meio que pro que as clientes compravam, né? Por medida. Cliente que usa R$40,00, R$42,00 compra R$90,00 de busto. R$44,00, R$46,00 compra acima de R$100,00 de busto, entendeu? Eu tenho, acho que R$110,00 de busto, gente. Eu visto R$44,00. A próxima, gente, eu até poderia ter passado ela, mas eu já queria mostrar. Já tava ali na mão mesmo, né? Eu tô cheia de roupa pra passar, gente. Ninguém quer vir passar roupa pra mim, não? Peça número 19, gente. Eu achei ela bonita essa aqui, porque ela é de amarrar, gente, ó. Ela é de amarrar, tá? Ela tem essa manga bufante. Eu achei bem bonita essa camisa, bem despojada. Eu até pensei em ficar pra mim, só que ela é muito grande. Ó, ela tem uma abertura aqui, tá? Eu até achei que fosse um descosturado, mas não é. É uma abertura da própria blusa, tá? Ela tem um zíper aqui, que eu não entendi, ó. Tá? E aqui tu amarra ela. Eu achei ela bem despojada, gente. Eu acho que uma calça jeans, sabe? Um jeans escuro, eu acho que ia ficar bem bonito. Um jeans, um shortinho, até uma saia, ó. E ela vai vestir, gente, até um 48, isso aqui. Ela veste até um 48. Isso que eu achei legal. Ela tem um zíper muito bom aqui na frente, gente. Ó, tá bem novinho o zíper dela. Olha. O zíper tá bem novinho. E aí ela fica com o ombrinho de fora, ou não também. Depende do tamanho do teu braço, né? E olha como ela é assim, ó, morcego, tá? Ela é uma camisa morcego. Eu achei ela muito linda essa camisa, gente. Ela tá R$ 23,00. Tá conservada. E eu achei ela muito descolada, sabe? E aqui tu amarra, ó. Tá vendo? Faz amarração aqui. Tá? Bem bonita. Vamos para as últimas peças do vídeo. Peça número 20. Peça número 20, gente, é uma camisa da Polo. Gente, essa marca aqui não é baratinha, não, meu filho? Eu já vi na loja, gente. Eu não sabia que era tão carinha essas Polo, assim, sabe? Essa marca em si, sabe? Ó, ela tá bem branquinha, tá, gente? Bem branquinha. Eu vendi uma agora pro ano novo, né? Ó, eu peguei porque o branco dela tá bem branco mesmo, assim, sabe? Uma camisa que foi pouco usado. Então, por isso que eu peguei, tá? E ela é original da Polo, gente. Ó. Aqui tá tamanho G, mas eu achei que pra um G, eu acho que ela é pequena. Eu acho que ela veste melhor um M, tá? Apesar dela ter 100 de busto, eu acho que uma pessoa que veste M, ela vai ficar mais folgadinha. Não sei. É que ela é larguinha, né? Mas eu achei ela bem bonita. Essa Polo aqui, ela tá R$ 23,00, tá, gente? Perfeita. Peça número 20. A peça número 21, gente, é um boné que eu garimpei. Peça número 21. É um boné de camurça azul. Achei bem bonito. Achei de qualidade, assim, sabe? Não sei se alguém tem filho aí que vai usar. Eu confesso que eu garimpei ele pensando no meu filho, ó. Aqui ele é camurça e aqui também, ó. E ele é dessa marca. Não sei se é boa, tá? Mas parece ser um boné de qualidade. Ele tem essa aba reta, assim, ó. Então, é sempre bom mostrar, né, pro filho, ó. Porque tem meninos que não gostam de usar essa aba mais reta. Gostam de usar aquela mais curvada, assim, né? O Arthur teve uma época que ele usava só assim, ó. Um boné bem conservadinho. Ficou grande pro Arthur, gente. Não vou botar aqui, vai que eu pego piolho, né? Ai, meu Deus. Olha, todo camurça. Esse boné tá 18 reais, tá, gente? Com certeza é um boné de qualidade aí. Ó. Tá? Bem bonito. Peça número 21. Vamos para a peça número 22, gente. Temos uma camisa. Temos uma camisa verde com os detalhes em amarelo, né? Com certeza ela foi pensada na Copa, mas, né? Não deu. Mas, como ela não tem símbolo nenhum do Brasil, dá super pra usar. Ela é dessa marca. Não sei que marca é essa, gente. Não consigo identificar aqui. Mas esse símbolo... Acho que é... Não sei que marca que é. Se eu falar, vou tá errando. Peça número 22. Ela tá 18 reais. Ela veste um G, tá? Ela vai vestir um tamanho G, tá? Próxima peça, gente, eu tirei da reserva. Eu tirei da reserva. Quem lembra desse vestido, gente? Teve gente que queria. Como eu falei, gente, a pessoa vai garimpando, 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 garimpando. Ela vai te depositando aos pouquinhos, assim, né? Um pouco hoje, outro pouco amanhã. Só que chega uma hora, gente, que ela garimpa tanto, que ela não consegue mais depositar. Ela não tem mais, sabe? E eu não posso ficar esperando, gente. Eu não posso deixar as roupas ficarem perdendo valor, sabe? Roupa parada perde valor, né? Então, eu vou passar pra frente esse vestido. Ele não tá pago ainda, tá, gente? Detalhe, ele não tá pago, tá? São peças que não estão pagas. Que eu estou tirando da reserva, porque tem muito tempo, né? Ó, ele é um vestidinho, um estradinho. Esse aqui, eu medi, ele é peça 23. Ele tem 96 de busto, tá, gente? 96, ó, pra mim, ele vai ficar bem abaixo do joelho. E ele tá 25 reais, tá? E a peça número 25 é uma calça. Também estava na reserva faz muito tempo. Quem lembra daquele vídeo que eu fiz só peças com gris, com marca, com etiqueta. E tá desde aquele tempo aqui, tá, gente? Então, tem lá o quê? Uns dois meses, né? Essa calça, ela é da marca Cacau, tá, gente? Ela é da marca Cacau. Ela vem com esse cinto já. Olha só. Só esse cinto já vale o preço quase que eu vou pedir na calça. Que é nova, tá? Nova. Da marca Cacau. Essa calça, ela custava três vezes de 44 reais, tá? Essa calça, ela tem 70 de cintura e 95 de quadril, tá, gente? Ela vai servir aí um 34, 36. E essa calça aqui, junto com o cinto, ela tá 30 reais, tá? Ela é nova, tá, gente? 30 reais e já leva o cinto junto, tá? Por causa dela é assim. Peça 24. Peça número 25, gente. É uma sapatilha que eu mostrei alguns calçados. Até teve cliente que quis no dia e eu não deixei pra pessoa. Porque a gente vai... É que a gente acredita muito no ser humano, né, gente? Que o ser humano vai agir corretamente, né? Sim, as pessoas também acreditam que eu vou agir corretamente. Sempre com elas, né? Eu também acredito. E aí, a gente vai deixando, né? Essa sapatilha aqui, ela tá disponível pra quem quiser, tá, gente? O meu critério mudou hoje. Não é pra quem pede primeiro, é pra quem paga primeiro. Pra quem vai... Quanto mais antes tu pagar, mais tu garante as tuas roupas, tá, gente? Ó, tá? Essa sapatilha aqui, ela é bem confortável, gente. Ó, ela é toda estofada por dentro. Vocês não têm ideia, gente, do conforto que deve ser essa sapatilha, gente. Esse sapato. Ela é muito estofadinha, tá? Ela é de couro. Ela não é fake, tá? Ela é couro. Ó. Tá? E ela vai calçar tamanho 38, tá aqui? A da Picadilly. Mas acredito que ela calça melhor no 37, gente. Porque eu acho que um 38 não vai entrar nesse sapato. Porque eu achei a forma pequena, sabe? Porque eu visto 38, calço 38, ela não vai caber em mim. E essa sapatilha hoje, eu tô vendendo ela por 25, tá, gente? Porque ela é de couro. E ela é bem confortável. Acho que vale super a pena, tá? Ó. Aqui foi colada alguma coisa e foi tirado daí. Acabou ficando ali. Mas ela tá bem conservadinha, tá, gente? Ó. Aqui é porque ela descamou, tá? Saiu a tinta, tá? Mas ela é bem bonita, ó. Tá? Então, esse vai ser o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal também. Se você deixa like, gente, o YouTube, ele recomenda pra mais pessoas. E assim, atrai mais visibilidade pro meu canal. Batemos 32K, gente. Até tava me esquecendo. Muito obrigada pra vocês que estão aqui comigo, gente. Batemos 32 mil inscritos. Eu quero muito chegar a 100. Parece pensar alto, né? Mas o que seria de nós se a gente não sonhasse, né? Vou continuar aqui, escadinha por escadinha, né? E uma hora eu chego lá nos 100K, nos milhão de seguidores. Eu posso estar bem velhinha de bengala, vendendo roupinha. Quem sabe eu vou estar com um milhão, né? Então tá valendo, né, gente? Então é isso. Querendo garimpar, chama no 05199-66667813, tá? Chama lá e vem fazer sua caixinha sustentável. Um beijo e até o próximo vídeo.